Bom dia, meu povo! Hora da buchada. Olha gente, naquele dia, né, teve gente que disse que eu só tô vendo essa buchada só tem osso, mas é porque isso aqui é a cabeça do bode, ó. A cabeça do bode e a buchada é essa aqui, ó. E essa daqui tá na panela? É a buchada, o cheque da buchada. Aqui mais na panela, ó. Tá vendo? É servido. Agora eu como e tô de buchada, vai comer buchada de novo. Primeiramente, gente, muito bom dia. E tô aqui de novo. Hoje a conversa vai ser pouca, que o povo já tá sabendo, tá vendo? E eu quero agradecer meu amigo Mazinha, que me viu, mora no meu lugar, que me viu e me cumprimentou. E outro amigo meu, Zé da Luizinha. Na próxima, se Deus quiser, eu vou convidar ele pra gente comer mais eu. E então, gente, era isso. O meu filho, a maioria deles não gosta, e tem gente que não gosta. A diferente da buchada de hoje, porque aquela era de carneiro, essa é de cabra, ainda é melhor do que de carneiro. E eu tô esperando os amigos, eles não querem aparecer. Porque não é todo mundo que aparece, quer ver, tem uma coisinha ali, tá do lado. Talvez proibir que a pessoa aí não quer, pra ninguém ver. Porque a outra, 130 mil pessoas me viu. E essa eu espero que passe de 1.100, 1.300. E aqui não é propaganda, aqui é a buchada do bode, ali tem uma bolsa de carne pendurada, carne de boi, que eu matei, sou machante. A minha esposa aí veio e não quer gravar, porque bode problema de imbamba, e porra de imbamba, imbamba que é isso. Enfim, era isso. Muito obrigado. E qualquer dúvida, tamo aqui, a buchada, aquela era o osso, que era a cabeça, que do bode eu só gosto mais da cabeça. Eu não sou bem enxergar, eu como as outras partes, eu como, mas a minha prioridade é a cabeça do bode. Se eu for comer a buchada e não tiver a cabeça do bode, pra mim a buchada não existe. E era isso, muito obrigado. E qualquer coisa, nós temos as ordens. E um bom dia. Vamos começar a comer. Mas Marinho, logo, logo Marinho, aí vai comer nós. Não vai não comer de buchada. Pode ser porque... Não sei se eu concordo. Mas se a pessoa comer a primeira vez, não quer deixar de comer mais. Não vai não comer mais. Obrigado.